Maria Fernanda Cândido, muito obrigado por nos receber nesta noite, parabéns pelo filme. Como é poder trazer esse filme para a Mostra de Cinema de São Paulo depois de todo o caos que nós passamos nesses últimos anos? É uma emoção enorme, eu estou muito feliz. Eu estou profundamente emocionada porque esse filme foi feito em 2018. Ele atravessou não só uma pandemia, mas um período muito difícil, politicamente falando. Então agora a gente chega aqui na Mostra Internacional, na Cinemateca, que é esse templo sagrado do nosso cinema, do cinema brasileiro, para finalmente levar a Paixão Segundo de H para o público. E é um texto da Clarice, então como é poder trazer, fazer as memórias, o texto dela para esse tempo? É um desafio enorme, assustador e ao mesmo tempo muito fascinante, muito encantador. E como experiência, foi uma experiência única na minha vida, muito diferente de tudo que eu já tinha feito. E como foi poder trabalhar com o diretor Luiz? Olha, eu trabalho com o Luiz há muitos anos, nós já fizemos muitos projetos juntos, então eu diria que o Luiz é parte da minha história, não só da minha história profissional, mas da minha história de vida. E são quase 20 anos, e aí ele tinha me convidado para fazer a Paixão Segundo de H há muitos anos atrás, e depois não falou mais o assunto. Passados alguns anos, ele me liga, isso foi em 2017, e me diz, agora sim nós vamos realizar o filme, já tenho datas, já tenho tudo. E aí começamos o trabalho de preparação no final de 2017, para rodar no final de 2018. Bom, parabéns pelo filme, boa estreia.